Olá, para você de toda a Baixada Santista, começa agora mais o Embaixada Brasil, o seu viés político para toda a região. Você pode acompanhar a este e a outros programas também em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É possível também acompanhar todos os sites das duas TVs, www.tvpolo.org.br e www.tvunisantos.com.br. Hoje o Embaixada Brasil recebe o líder das minorias no Congresso Federal. Falamos do deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a TV Polo, a TV Unisantos por essa oportunidade e estamos aqui para bater um papo com vocês. Prazer é todo nosso, deputado. Nos comentários, o sociólogo do jornal Folha de Cubatão, Aderbal Gama. Sejam bem-vindos a todos os nossos espectadores. Como vocês podem ver, hoje vamos discutir política a nível nacional na Embaixada Brasil. Lutando-se, daqui a pouco. O Embaixado está de volta para dar início ao seu primeiro bloco. Como já dissemos na abertura do programa, o entrevistado deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Bem, deputado, seja bem-vindo mais uma vez, deputado Carlos Zaratini, que é líder das minorias no Congresso Federal e também foi vice-líder do governo Dilma. Deputado, aliás, o senhor tem um batão na data de hoje. O que o senhor viu tratar aqui na nossa cidade? Bom, nós estivemos aqui para conversar com alguns militantes, homens e militantes mulheres do PT, principalmente mulheres, que nós tivemos oportunidade de conhecer. Nós lançamos aqui uma chapa cheia de gente jovem aqui, tanto aqui como em Bertioga, Santos, São Vicente, Guarujá. E tivemos oportunidade de fazer uma reunião para discutir atividades que engajem a nossa militância, especialmente as mulheres. Nós estamos chegando aí no 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, e a nossa ideia é fazer uma grande atividade do PT, reunindo essas companheiras para debater propostas e perspectivas de luta para as mulheres brasileiras e, particularmente, para as mulheres aqui da Baixada Santista. Bem, deputado, e de onde surgiu essa ideia? Foi devido ao resultado das eleições que o PT avaliou o quadro das mulheres petistas nas últimas eleições? Olha, nós tivemos diversas companheiras que se saíram bem, né? Aqui em Ubatão mesmo, a Paloma, que foi presidente aqui do Sindicato dos Trabalhadores Maceio e Conservação, e hoje é tesoureira, ela foi a mais votada da chapa do PT. Nós não conseguimos o quociente para elegê-la, mas ela se destacou. E assim como ela, a Jô, lá de Guarujá, que é do Sindicato de Reparação Naval, uma jovem, muito jovem, a Vitória, lá de São Vicente. Então, são pessoas que têm esse trabalho e que a gente quer que elas ampliem esse trabalho. Então, a gente quer, com a nossa experiência, com o nosso mandato, ajudar a essa organização. André Balgama? Deputado Casarantin, que é vereador, deputado do Estado do Alfa, deputado do Estado do Alfa, deputado do Estado do Federal. Foi candidato a abrir-se no sábado do deputado do PT, né? O deputado está querendo conversar com o nosso prefeito, Ademar, apesar de ser o presidente do SQB. Olha, nós não tivemos a oportunidade de ter essa agenda, né? Nós vamos ter outras agendas na Baixada agora, vamos para Santos, temos lá o vereador, o Chico Nogueira, que nós vamos estar com ele, vamos estar com o prefeito de São Vicente mais tarde. Mas aqui em Batão nós não tivemos a oportunidade de agenda com o prefeito. Mas estamos aí dispostos, a gente sempre se relaciona com qualquer prefeito, porque a gente sempre considera, em princípio, que quem ganhou a eleição tem uma legitimidade, e também a gente tem que ter esse tipo de relacionamento. Nosso mandato lá em Brasília, ele é aberto a conversar com prefeitos de todos os partidos, desde que eles respeitem efetivamente a população da cidade. Deputado, a gente percebe que o senhor tem muitas emendas, principalmente na área da saúde, né? E percebemos que o senhor designou alguma dessas verbas para a saúde da Baixada Santista. O senhor pode falar um pouquinho quais foram? Olha, nós, ao longo do ano, eu estou no 15º ano de mandato, né? Fui eleito em 2006 a primeira vez, em 2007 assumi, e ao longo desses, todos esses anos, a gente fez muitas emendas aqui para a Baixada, mas a gente sempre procurou investir na área da saúde. Então, o Hospital dos Estivadores, em Santos, é um que a gente sempre encaminha emendas para lá, né? O Hospital de São Vicente, nós já tivemos apoio à implantação de unidades básicas de saúde no Guarujá. Então, a gente tem feito esse trabalho. Também na área do esporte, né? Onde a gente faz investimentos para a implantação de infraestrutura de esporte, principalmente campos de futebol, para que sejam, efetivamente, não só uma área de esporte, mas de lazer da juventude aqui da Baixada. André Val? Perfeito. Nós temos o nosso cidadão também aqui, esses educados recursos na área de saúde no hospital fechado, por não ter... Para Cubatão, o senhor ainda não deve ter nenhuma emenda? Não, nós já mandamos do passado aí algumas emendas aqui para Cubatão também, na época que a prefeita Márcia Rosa estava exercendo o mandato aqui. Bem, já que estamos falando de Cubatão, não tem como não falar de Cubatão, se não falávamos de emprego, não falávamos do nosso corpo industrial, é interligado com o ponto de licença. Nessa enorme crise, deputado, que atinge o Brasil desde 2015, dentro da sua visão política e econômica, já para ser economista por formação, uma demanda de uma cidade de Cubatão, uma cidade industrial, tem enfrentado essa realidade da crise econômica, ainda mais com o fantasma do coronavírus. Olha, o Brasil vive um processo de desindustrialização. As indústrias do Brasil fecham 17 indústrias por dia. 17 indústrias por dia fecham a porta. E nós temos indústrias que são estratégicas, estratégicas porque a partir delas se desenvolve uma série de outras indústrias que estão deixando o país. Você vê o caso da Ford, é o mais recente. A Ford fechou a fábrica de caminhões em São Bernardo e agora resolveu fechar a fábrica de Taubaté, que é uma fábrica de motores, e fechar a montadora, que é lá em Camassari, na Bahia. A Ford indo embora, muitas empresas fornecedoras de autopeças vão fechar também. Então, o impacto, segundo o Diese, é de 100 mil empregos, empregos na área industrial. Então, isso repercute aonde? Repercute aqui na cidade de Cubatão, que é uma cidade industrial. Aqui tem um polo petroquímico. Esse governo está desmontando a petroquímica no Brasil. Primeiro, importando equipamentos para exploração de petróleo. Sondas, navios estão deixando de ser construídos no Brasil e, com isso, a nossa indústria naval vai para o buraco. E também, acabando com a indústria de refino. Agora vão ser vendidas oito refinarias da Petrobras. Aqui em Cubatão não vai ser vendida, mas no Nordeste todas vão ser vendidas. O Brasil está se transformando em um país de exportação de produtos agrícolas e minerais. E a nossa indústria indo para o buraco. Então, nós precisamos de um modelo de industrialização no país, porque desenvolve melhores empregos, desenvolve a tecnologia, faz o país avançar. E, evidentemente, a cidade de Cubatão vai melhorar ou piorar de acordo com essa política. Se tiver política de industrialização, Cubatão vai ter condições de voltar a ser uma cidade com uma grande arrecadação. Com as palavras do deputado Carlos Aradine, chegamos ao final deste primeiro bloco. Mas não saia daí, o Embaixada Brasil volta daqui a pouco. Eu sou aqui na TV Paulo de Cubatão e também na TV Missão. O Embaixada Brasil volta para dar início ao seu segundo bloco. Como já dissemos, o entrevistado de hoje é o deputado federal Carlos Aradine. Ele que acompanha a bancada do PT aqui no estado de São Paulo. O deputado, ontem foi a gente conversar com um político a nível federal, como o senhor, e não citarmos a questão da eleição da mesa da Câmara, que teve início na segunda-feira, com o novo presidente Arthur Lira, do PT, e os demais cargos da bancada acabaram sendo decididos alguns dias depois. Na avaliação do senhor, que é do maior partido de oposição dentro do Congresso Federal, como foram os trancos até se chegar nesse resultado da mesa diretora? Olha, eu quero dizer a vocês, a todos que estão nos ouvindo, que essa foi a mais difícil eleição da presidência e da mesa da Câmara que eu vi na história. Normalmente, as eleições para presidente e para a mesa têm disputa, mas são disputas ali dentro do âmbito da própria Câmara. Dessa vez, o governo federal, o executivo, o Palácio do Planalto, resolveu interferir e jogou pesado. Para vocês terem uma ideia, o governo ofereceu, de emendas extra, além daquelas emendas que cada deputado tem direito, um total de 3 bilhões de reais. É o nosso cálculo e as informações que a gente tem. Ou seja, chegava para o deputado e falava, olha, quanto você quer de emenda para votar no Lira? Não é que ele falava, eu vou te dar 10 milhões. Ele falava, quanto você quer? Então, houve, assim, eu não sei se vão cumprir, porque não tem tanto dinheiro assim no orçamento. Mas o fato é que foi uma verdadeira compra de votos. E, com isso, o Arthur Lira, que é um político experiente, ele conseguiu isolar e desmontar a influência do Rodrigo Maia no Lira. Rodrigo Maia era a peça-chave na candidatura do Baleia. Baleia Ross, que é aqui de São Paulo, do MDB, ele tinha o apoio do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, de repente, se viu sem o seu próprio partido. Eles conseguiram influenciar no PSDB, o PSDB do Dória, que quer ser candidato a presidente da República, e que o Dória chamou o Baleia Rossi no Palácio dos Bandeirantes para manifestar o apoio. Mais da metade da bancada votou no Arthur Lira. Então, essa ofensiva do Palácio no Congresso, na Câmara, principalmente, ela foi decisiva para a vitória do Arthur Lira. E eu não tenho dúvida, o Arthur Lira vai fazer aquilo que o governo quiser, vai botar para frente os projetos que o governo tem interesse. Então, é uma situação muito difícil que nós vamos enfrentar agora, pela frente, porque a resistência nossa a esse governo vai ser mais complicada. Mas é necessário que a gente reúna. Agora, vamos fazer um esforço para que esses partidos que participaram do bloco do Baleia, o MDB, o PSDB, o Cidadania, o DEM já foi para lá, mas pelo menos esses, fiquem com a gente forjando uma oposição mais forte, mais ampla ao governo do Bolsonaro. Bem, comentários do Eduardo Alvão. Deputado, você pretendia ficar na mesa da Câmara da Primeira Secretaria, conseguiu isso? Fazer o... O senhor gostaria de ficar na Câmara da Câmara da Primeira Secretaria, se eu conseguia isso? Não, na verdade, eu não era candidato, pessoalmente, era o PT que tinha uma... O PT tinha uma candidatura para a Primeira Secretaria, mas o que houve? O que aconteceu? Houve uma manobra do Arthur Lino. Ele ganhou a eleição, o que acontece? O presidente ganha a eleição e imediatamente toma posse. Foi por isso que nada se resolveu, não tomou o primeiro dia, foi por isso que se... É, aí ele fez um discurso dizendo que ia respeitar todas as forças políticas. Ato contínuo, ele faz um ato da presidência, desconstituindo o bloco, o nosso bloco do Baleia, e anulando a eleição. Então, imagina, é uma coisa absurda. É lógico que o Supremo Tribunal Federal toma sempre uma posição de não interferência num outro poder. Mas é um absurdo isso. Quer dizer, você faz uma eleição, ganha, aí você anula a eleição do resto da mesa. Então, foi um marco autoritário, um verdadeiro golpe. E, com isso, tirou o PT da primeira secretaria. Para quem não sabe, a primeira secretaria é uma espécie de prefeitura da Câmara dos Deputados. É lá que se organizam as coisas, as comissões, se tem a infraestrutura, tem recursos para uma série de investimentos, de serviços da Câmara dos Deputados. Então, depois do presidente, o cargo mais importante é o do primeiro secretário. E ele fez questão de adotar essa medida para exatamente tirar o PT desse cargo importante. Qual foi a reação do partido em si, senhor? Deputado, na primeira mesa do presidente Bolsonaro, ele não interferiu, deixou livre, inclusive, os deputados do partido dele votaram no Maia. E me parece que o Maia travou vários vazimentos, vários projetos do presidente. Me parece que foi por isso que ele interferiu. É verdade, o Maia realmente travou os projetos do Bolsonaro, isso é fato, o que aconteceu, o que aconteceu? Olha, o Rodrigo Maia, num primeiro momento, buscou-se compor com o governo. Tanto que ele ofereceu para o PSL a vice-presidência. E fizeram uma chapa da qual nós, do PT, ficamos fora. Ficamos fora da mesa. Porque o Rodrigo Maia fez um acordo inicial com o governo, há dois anos atrás. Acontece que o governo do Bolsonaro é um governo sem peda em cabeça. É um governo que não pensa o país, que propõe projetos que são extremamente desagregadores. Projetos como, por exemplo, privilegiar o armamentismo novamente no país, fazer com que qualquer um possa comprar uma arma e quanto quiser de munição. Então, a partir daí, o Rodrigo Maia foi se afastando do governo. Foi se afastando. Quando chegou na pandemia, qual era a pretensão do Bolsonaro? Era impedir que os governadores e prefeitos adotassem medidas para controlar a pandemia. E, a partir daí, então, houve um confronto maior entre a Câmara e o governo. Confronto que perdurou durante todo o ano passado, em que vários projetos nós aprovamos, como o auxílio emergencial, que foi aprovado pela Câmara. Auxílio às empresas para pagar a folha de pagamento. Financiamento à microempresa, financiamento às prefeituras. Isso tudo foi elaborado pelo Congresso Nacional, com uma ação muito forte da oposição. Então, o confronto se deu porque o Bolsonaro queria deixar o Brasil à míngua durante a pandemia. E nós falamos, não, nós precisamos que o governo interfira para tentar controlar. Eu tenho certeza que, se o governo do Bolsonaro tivesse tomado medidas fortes para evitar a propagação do vírus, desde o início, nós não teríamos mais de 230 mil mortes, que é o que nós já temos até agora. Embaixada Brasil volta daqui a pouco. Embaixada retorna para dar início ao seu terceiro bloco. Como já dissemos, o entrevistando de hoje é o deputado federal Carlos Aradine, do PT, de São Paulo. Bem, deputado, continuando o nosso bate-papo aqui sobre política em esfera federal, parece que está ao término do trâmite do novo valor do auxílio emergencial. Como estão as entranhas desse assunto lá na Câmara Federal? Olha, eu diria para você e para todos que estão nos ouvindo aqui que está muito longe de ser resolvido. O governo, ele tem um problema. Ele não tem recursos para pagar um novo auxílio emergencial. Ele teria que ter ou uma nova fonte do financiamento ou um endividamento. E tem o problema do teto de gastos. Quer dizer, ele não tem espaço no orçamento para gastar mais. Então, ele teria que aprovar uma emenda constitucional, criando uma exceção no teto de gastos que permitisse fazer isso. Qual é o problema? O Paulo Guedes é um homem do mercado financeiro. Ele está lá para representar os bancos. E os bancos não aceitam flexibilizar o teto de gastos. Então, o que acontece? O Bolsonaro, por orientação do Paulo Guedes, está dizendo que não vai fazer um novo auxílio. Que não quer fazer. Porque tem esses dois problemas. Falta de recurso e teto de gastos. Mas é evidente que isso vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer por quê? Porque nós estamos com mais de 15 milhões de desempregados. As pessoas não têm como sobreviver. E, evidentemente, uma crise desse tamanho acaba repercutindo na avaliação do governo. Então, o Bolsonaro que quer se reeleger, o maior objetivo dele não é fazer um bom governo, é ganhar a eleição. Ele vai, provavelmente, obrigar o Paulo Guedes a aceitar a volta do auxílio emergencial. Nós, da oposição, apresentamos uma proposta, há seis meses atrás, de um auxílio permanente, onde nós falamos, olha, vai custar tanto, eu não me lembro o valor agora, e esse dinheiro tem que vir de um aumento de impostos para 0,1% dos brasileiros, os mais ricos. Olha, eu não estou falando 1% dos brasileiros, não, que seriam 2 milhões e 300 mil brasileiros. Estou falando 0,1% dos brasileiros que são os bilionários brasileiros. Esse pessoal não para de ganhar dinheiro. Eles enriqueceram na crise. Nós precisamos que o povo brasileiro, através do imposto, consiga distribuir melhor essa renda. Não dá para ter uma concentração de renda tão forte como está tendo no Brasil de hoje. Para vocês terem uma ideia, no número geral, 5% da população brasileira tem 50% da renda nacional. E 50% da população, os mais pobres, tem apenas 1% da renda nacional. O Brasil é a segunda pior distribuição de renda do mundo. Nós precisamos mudar essa realidade. Não é igual? É, catastrófico, educado. E o valor desse auxílio? Já tem intervenção? Já tem uma sugestão? Olha, na nossa proposta, seria R$ 200,00 por pessoa de cada família beneficiada. Então, nós estabelecemos que uma família que tem uma renda per capita familiar, abaixo de R$ 300,00, o que significa? Pega a renda daquela família, divide pelo número de membros, então, vamos supor que a família tenha 5 membros, divide o total da renda por 5. Se for menor que R$ 300,00, essa família receberia R$ 200,00 a mais por membro da família. Então, se tiver 5 membros, receberia R$ 1.000,00, se tiver 3, receberia R$ 600,00. Então, essa seria a nossa proposta, a proposta da oposição. Como o senhor avalia a questão do auxílio emergencial, a cidade de Resdenha, desde o início da pandemia do coronavírus, em março do ano passado, como o senhor avalia a progressão desse valor e, além disso, ele supriu realmente, na deposição, as necessidades da população brasileira? Olha, foram 68 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial. Eu não tenho dúvida nenhuma que, bom, provavelmente deve ter gente que não merecia e recebeu, mas deve ter sido muito pouca gente. A maioria são pessoas que precisavam efetivamente desse dinheiro, né? E eu diria que alguns até pouparam um pouquinho e estão sobrevivendo com essa poupança. E isso foi muito importante. Você vê que o número de falências de empresas que se previa era muito maior do que o que aconteceu. E só não aconteceu mais exatamente porque o nível de consumo da população se manteve. Então, lógico, ninguém saiu comprando automóvel, comprando casa. Digo da população, classe média e os mais pobres, né? Os ricos compraram, mas a classe média e os mais pobres não se aventuraram, porque não tinham uma certeza do futuro, né? Mas, de toda forma, o consumo de alimentos, consumo de roupas, se manteve numa razoável estabilidade. É legal. Deputado, eu já me conto com essa questão da saúde. Eu estou sabendo que o seu pai foi funcionário da Cozipa, é verdade? É, meu pai foi um dos primeiros funcionários da Cozipa. Ele tinha acabado de se formar na escola politécnica em São Paulo e veio fazer parte da obra de construção da Cozipa, né? E é interessante porque, naquele momento, já existia o Sindicato dos Metalúrgicos da Baixada Santista, né? Que existe até hoje. Então, você morou aqui? Hã? Você morou aqui, com certeza? Não, eu não morei, não, porque isso foi... Eu já tinha nascido, mas meu pai vinha trabalhar todo dia aqui, né? Saia lá de São Paulo e vinha pra cá. E aí ele se associou no sindicato, né? Foi um dos sócios, um dos poucos engenheiros que era sócio do Sindicato dos Metalúrgicos. E aí ele teve a oportunidade de organizar a greve, em 1962, que conquistou o décimo terceiro salário dos trabalhadores. Porque é bom lembrar que não existia décimo terceiro, né? Então, foi aquela greve de 1962, durante o governo João Goulart, é que conseguiu trazer o que é hoje uma coisa que ninguém imagina tirar, que é o décimo terceiro salário, né? Que é uma coisa muito boa. Bem, já que o senhor citou o Sindicato dos Metalúrgicos, e não tem como falar de uma cidade como o Padre, mas que ela sentou mais dos seus sindicatos e do Partido dos Trabalhadores. Ele tem vindo há anos com as centrais sindicais. Como é o posicionamento do Partido Frente, as centrais sindicais ou os sindicatos, nesse governo de direita, em um minuto que o nosso tempo está acabando? Olha, nós buscamos unir todas as centrais sindicais. É lógico que nós temos uma proximidade maior com a CUT, né? Mas nós temos dialogado com todas, com a UGT, com a Força Sindical, com a CTB, sempre buscando unificar a luta dos trabalhadores, né? A situação dos sindicatos é muito difícil, porque o governo do Temer acabou com a contribuição sindical. E isso enfraqueceu enormemente os sindicatos. Agora a nossa luta para concluir é exatamente conseguir alguma fonte de recurso para os sindicatos para eles terem condições efetivas de engrossar a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo. Bem, e com essa fala do deputado Zaratini, chegamos ao final de mais uma embaixada. Eu desejo já a sua companhia, a você, que está sempre sintonizado no programa. Deputado, o senhor tem 30 segundos para esta câmara. Olha, eu queria agradecer a TV Polo, a TV Unisantos, queria agradecer a vocês pelo convite. E a gente está sempre à disposição, né? Nós estamos à disposição para esclarecer qualquer coisa que esteja acontecendo em Brasília, votações, projetos. Eu acho que é fundamental o deputado prestar contas e falar efetivamente o que está fazendo lá em Brasília e no Estado como um todo. A gente quer agradecer ao deputado. Adebal, vamos. Agradecendo a audiência mais uma vez, aos nossos prescritadores. Um abraço a nossa amiga do Estado Amaral, para o que sempre nos assiste. Agradecendo mais uma vez a presença do deputado. E com o dobro do seu ótimo trabalho em Brasília. Obrigado. Embaixada Brasil, debates e questionamentos políticos a nível regional, estadual e nacional é só aqui, na TV Polo de Cubatão e na TV Unisantos.